Para você ligado na Globo, estamos aqui na Arena do Palmeiras. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Vai começar o jogo. Dá para bater no gol. Rafael Veiga. Gol! Gol do Palmeiras! Espanhada! Olha a curva da bola. A bola é caprichosa, ainda bate na trave e vai para o fundo do gol. Num chute de raríssima felicidade. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Marinho. De novo a ameação de jogar lá dentro da área. A ideia é gol. Bateu para o gol. Boa bola. Até dá para chutar no gol. Carlos Sanches. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Lucas Veríssimo. Alisson. Marinho. 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 Deu bem o bote e conseguiu tomar na bola. E o juiz pega a falta. Marinho. 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 Olha que boa troca de passos. Ele marca a falta. Cartão amarelo. Chegou pesado ali. Fez a falta. E toma o cartão amarelo. Domina. Domina. Prende. Recebe a marcação. A reversão lateral. Faz a bola esticada. Luiz Adriano. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Fique ligado então na sequência. Malhação. Vidas brasileiras. Eu aguardo depois a novela Orgulho e Paixão.